Então, a gente entendeu que pra eu conseguir me comunicar em francês, em um país de língua francesa, eu preciso me abrir a essa cultura, que a língua não é só palavras, não é só verbos, eu preciso entender a cultura por trás dessas palavras, desses verbos, etc. E é claro que eu preciso me colocar em movimento. Ninguém sai falando francês. Ninguém escuta francês e sai falando francês. Você precisa testar. E aí tem uma coisa importante saber. Comunicação é criar uma ponte entre você e as pessoas. Comunique é criar um ponte entre você e as outras pessoas. Talvez você entenda o que eu falo quando eu falo francês, talvez você não entenda. E tá tudo bem. Mas se eu repetir e você respirar, provavelmente você vai entender muito mais. Vou repetir. Por que eu falo que a comunicação é criar essa ponte entre as pessoas? Porque o que eu digo, eu não tenho controle sobre como chega na pessoa. Mas eu tenho controle sobre como eu digo. Aí eu falo. Às vezes, né? Nem sempre a gente tem. Aí eu falo a coisa. Mesmo que você não fale nada de francês. Você precisa pegar aquilo que a pessoa falou, transformar, decodificar, entender aquilo e responder. Então, a comunicação, ela é sempre dependente de pelo menos duas pessoas. E por isso, por que é que você acha que você precisa acertar 100% na comunicação desde o início? O que você precisa é construir a ponte. De forma que quando a gente fala, por exemplo, em português, eu tô falando e nem sempre você entende 100% do que eu falo. E quando você não entende, você tem a tranquilidade de poder me perguntar. O problema é que quando eu aprendo um idioma que eu não domino, que eu não sei, as primeiras vezes que eu vou começar a aprender, a que eu vou começar a falar, eu travo porque eu acho que eu não sei alguma coisa, ao invés de perguntar. D'accord? Eu vou falar um pouco pra vocês, eu vou contar uma coisa da minha última viagem na França. Minha família, pra quem não sabe, é franco-brasileira. Então, minha mãe mora na França e meu pai no Brasil. E eu sempre tive essa questão bicultural, né? Sempre cresci entre as duas culturas. Inclusive, aprendi a ler e escrever em francês primeiro. E aí, o ponto é, eu consigo passar facilmente de uma pra outra, tá? De uma língua pra outra. Então, eu me pergunto, como que você vai fazer na hora que eu falar 100% francês? Existem aquelas pessoas que vão se desesperar e parar de ouvir, aquelas pessoas que vão ficar tentando entender alguma coisa, ou aquelas pessoas que vão se distrair, vão pensar em outra coisa. Eu quero que você seja o segundo tipo de pessoa. Então, minha gente, eu vou contar uma história em francês e você vai prestar atenção nessa história. Só que você vai tentar caçar aquilo que você entende e não aquilo que você não entende. E aí, eu vou contar de novo essa história. Eu queria que você tentasse me dizer o que você consegue entender disso que eu disse. E aí, o que é que você conseguiu entender? Tem gente falando de je t'ai mon amour, que não foi isso que eu falei, mas essa é uma frase muito próxima da cultura brasileira, né? Vocês já ouviram isso, provavelmente, em algum lugar. Então, me conta, o que é que você conseguiu entender? Pode ser, e é muito provável, que você não tenha entendido todas as palavras. Só que se você não entendeu todas as palavras, aí voltamos à questão da comunicação. O problema é, se você está em um país de língua francês ou tem a oportunidade de ouvir francês, se você trava na hora de escutar a primeira palavra que você não conhece, aí provavelmente você não consegue ouvir o resto. E aí você não entende nada. No entanto, se você consegue se acalmar, respirar e ouvir a história como um todo, você consegue pincelar os elementos da história que você consegue entender. E com esses elementos da história que você consegue entender, você cria o contexto. Vou repetir. Então, não importa o quanto você sabe, importa como você treina a sua mentalidade para ficar na história, para ficar prestando atenção na história. Essas são as coisas que mais fazem diferença. Parece detalhinho, mas é uma baixa diferença. Quer ver? Vou trocar a história. Vou mudar, vou contar outra história. Tá? E ao contar outra história, eu quero que você respire. Dá uma respirada. Leon não é sul da França, tá? Na minha habitanima. Você vai respirar. E depois de dar essa respirada, quem é que respirou comigo? Respira fundo. E aí sim, eu vou contar para você outra história. E você não vai parar pensando que você não consegue entender. Você vai pensar. Deixa eu prestar atenção no que eu entendo. Ah, não tenho certeza. Mesmo sem ter certeza. Eu vou contar outra história. Eu vou falar uma dieta. Nós estamos indo à Lisboa. J'ai adorado as rues de Lisboa. E nós estamos indo em voiture à Porto. Vou repetir. Il y a alguns anos, nós estamos indo ao Portugal com meu marido. Nós estamos... J'ai adorado as rues de Lisboa. E nós estamos indo em voiture à Porto. E nós estamos indo em voiture à Porto. Eu prefiro Lisboa que Porto. Eu prefiro Lisboa que Porto. Ah, Iliza, eu não consigo entender. Tem gente já falando 100%, mas tem gente que não consegue entender. E provavelmente o que acontece é que você para de prestar atenção, porque algumas palavras... Você pode falar assim, eu não entendi nada, mas eu entendi que você está falando de Portugal. Eu não entendi nada, mas eu entendi que você falou de ruas. Você tem alguma coisinha? Porque o francês e o português têm a mesma origem, o latim? Alguma coisa você consegue entender. Por exemplo, alguém falou, nós fomos de carro. Então, talvez essa pessoa tenha entendido só isso. Mas isso já é bastante. Então, você já sabe que está falando demais de uma pessoa, etc. O que significa eu ficar na comunicação? Ficar na comunicação significa eu ter recursos culturais, entender a cultura, e eu conseguir focar no que eu entendo e não focar naquilo que eu não entendo. Faz sentido? É você começar a olhar para aquilo que você entende e se apoiar naquilo. E quando a gente está numa conversa com uma pessoa, simplesmente perguntar. Falar, não entendi. Então, quando você passa a perguntar, você permanece na comunicação. Você não espera de você mesmo, você mesma, o entendimento perfeito. Isso é ativar o seu francês. E aí Obrigado.